Gonçalves, você chegou mais recentemente, mas o Curitiba vive um momento de muita irregularidade na temporada, né? Passa um período muito bom, muita gente elogiando, de repente cai um pouquinho, começa a pressão, crise, e isso cai sempre em cima do treinador, do Gilson Kleina, que foi um cara que, quando surgiu o teu nome, te apoiou muito pra vir pra cá. Como é que você classifica o jogo de amanhã contra o São Paulo no sentido de uma permanência ou numa saída do Gilson Kleina? Não, primeiro, eu lhe agradezco ao treinador Gilson Kleina por ter confiado muito em mim, mas ele nos deu a confiança a todos nós de poder jogar cada partido. Se os partidos fossem malos, se não tivéssemos chegar ao arco rival, seria muito complicado, mas nós estamos jogando bem, estamos tendo muita intensidade no partido. Solamente são detalhes, detalhes. A Liga brasileira, por os poucos que me dado conta, são partidos de detalhes. Nós temos que estar concentrados nos 90, 95 minutos do jogo, ou 97, como os 7 minutos que nos deu o árbitro contra Santos, que é algo incrível, mas temos que estar concentrados todo o tempo que estemos no terreno de jogo. Nós apoiamos ao professor Gilson Kleina por toda a confiança que nos todos os jogadores, e nós temos que revertir com resultados positivos dentro da cancha. O Gonzalez, o time está tendo a intensidade, mas está faltando a tranquilidade na hora de finalizar, na hora de fazer o gol? Sim, sim, para isso tem que trabalhar, tem que melhorar nos treinamentos, para poder não errar nos partidos. São momentos que você tem poucas oportunidades no jogo e tem que concretar, por isso é que tem que estar concentrado no 100% da capacidade de cada um de nós para poder render e poder fazer um gol no momento que depois o vamos precisar. Gonçalves, queria que você falasse da tua adaptação, você já fez quatro jogos, se eu não estou enganado aí, na sequência pelo Curitiba, você já se sente mais adaptado ao time e ao futebol brasileiro, o que você acha que ainda precisa mais de tempo aí na sequência? Não, graças a Deus me sinto muito bem, com muita confiança de poder jogar, confiança dos jogadores, do corpo técnico para poder fazer meu jogo dentro do campo. De minha parte me sinto muito bem, a medida que passam os partidos me vou sentir melhor e o importante é que queremos todos, não quem faça o gol, se não queremos um resultado positivo de três pontos cada jogo e amanhã vai ser um partido sumamente importantíssimo. Já temos a revancha pronta, que é o dia de amanhã para poder fazer um grande jogo e poder ganhar o partido. Agora me sinto muito bem, me sinto muito bem futbolísticamente, físicamente, para poder jogar todos os partidos que o professor me toma em conta, mas à medida que passam os partidos eu me sinto muito melhor. Mas quanto tempo você acha que ainda é necessário para você estar 100% adaptado como se estivesse na Venezuela? Não, vários partidos mais para poder sentir-me muito melhor, mas apesar dos partidos que he jogado, me sinto bem futbolísticamente, talvez pode faltar um gol, mas não me desespero com respeito a isso, porque temos o goleador, que é Cleber, mas os que tenhamos oportunidade de poder fazer um gol, tratar de nos concentrar o máximo e dar o máximo esforço para poder ajudar o equipo com gols ou com dar o melhor de cada um de nós dentro do terreno do jogo. Você até chegou a falar do Cleber, eu queria saber que você falasse um pouco mais dele, qual é, como é que foi jogar com ele, que é o principal jogador desse time, né? Queria que você falasse um pouco do, o principal artilheiro do time, queria que você falasse um pouco qual é a sua impressão do Cleber. Cleber é goleador, definitivamente me parece um goleador do futebol brasileiro, meu respeito é para ele, e nós tratar de dentro do terreno do jogo jogar, divertir-se com muita responsabilidade e poder tratar de ajudar ao equipo que é o mais importante, mas tanto ele como todos meus companheiros me dêem todo o respeito, porque temos dado o máximo esforço em cada partido, o que nos faltou é o resultado de três pontos. Gonçalho, você é um cara super experiente, vendo todo esse cenário. O quanto uma vitória amanhã pode mudar simplesmente tudo aqui no Curitiba? Digo na questão de treinador, na questão de clima, na questão de tabela, ou você acha que o caminho vai ser sempre esse? Como que o Curitiba pode ter uma regularidade? O futebol brasileiro vejo que é um futebol bastante exigente, e temos todos os times que são grandes equipos, por isso é que cada partido vai ser de muita exigência e muita responsabilidade de cada um de nós para o equipo. Porém, nós temos que dar o máximo esforço em cada partido para poder dar o melhor resultado para a instituição, dar o melhor resultado para a fanaticada, que neste momento talvez se sente um pouco mal por como nos sentimos também todos nós, mas sabemos que estamos dando o máximo esforço para poder fazer um grande partido no dia de amanhã e poder revertir toda esta situação que estamos passando. Você jogou no futebol argentino, no futebol venezuelano. Você já tinha visto tanta cobrança assim, Gonçalves? A gente está indo para uma terceira rodada de campeonato brasileiro, a gente está aqui falando de uma possível troca de treinador? Não, não. Me parece que o Gilson Kleina é um grande treinador. Me parece que o seu corpo técnico também. Ele está dando o máximo esforço para poder revertir esta situação. e como grupo estamos muito unidos, estamos muito unidos e tenho a fé e a certeza de que vamos sair adelante, de que amanhã vai ser um grande jogo e que temos que ter esse espírito ganador para poder enfrentar este grande partido amanhã. Você é o Pachequinho, sabe que o Pachequinho é o auxiliar do Gilson Kleina, né? E tem uma história grande aqui no Curitiba. No passado foi o treinador que livrou o Curitiba do rebaixamento e vai estar no... como o Gilson Kleina está suspenso, né? Ele vai estar no banco de... vai comandar o time nesse jogo. Queria que você falasse um pouco dele e da impressão que você já teve nesse pouco tempo aqui de convivência com o Pachequinho. Sim, sim. Pachequinho me parece um grande assistente também. Foi treinador, é treinador também. E ele fala muito com um... Ele fala muito com um dos jogadores rivales, de como se posicionam, de os arqueiros, de os goleiros, e lhe dá toda essa experiência a cada um de nós. E isso é valideiro para poder ajudar a cada um de nós para poder render ao máximo para o equipo. Os jogadores, mesmo brasileiros, quanto os estrangeiros que jogam aqui no Brasil e vão disputar a Copa América Centenário, se apresentaram agora, esse fim de semana, em definitivo para a competição. Está batendo algum arrependimento de você ter abrido mão da convocação da Venezuela ou não? Obviamente, representar a meu país foi o máximo na minha vida. Foi uma decisão do corpo técnico também da seleção, foi uma decisão conjunta comigo também, de que ele não me queria incomodar no clube. Mas, ele tem a lista, eu respeito a sua decisão e sempre desejo o melhor dos éxitos aos meus companheiros. Agora me estou enfocando em Curitiba, me estou sentindo bastante bem e espero ajudar ao equipo. Obrigado. Obrigado.